Música Editors, senhoras e senhores, a sua família para Branco Música E o seu adversário do Código Azul, representando a academia, anunciando, vai desistir! E o seu adversário, a sua família para o seu lado, é o meu lado! Música 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos dar uma salva de palmas para esses guerreiros que fizeram uma grande luta do SDR Fight, representando bem as suas academias. Parabéns aos atletas e vamos para o resultado oficial. Após três saltos de dois minutos, os juízes pontuaram vitória do Córder Vermelho Franco. Obrigado. Obrigado.